A parábola do juiz Inico Abre aspas Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo Julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo Bem que eu não temo a Deus nem respeito homem algum, todavia como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. Fecha aspas Lucas 18, 2 a 5 Logo após proferir essa parábola, Jesus dá aos seus ouvintes a explicação. Abre aspas A parábola, em conjunto com a subsequente explicação de Jesus, mostra a diferença abismal existente entre a justiça humana e a divina. Os homens praticam a sua justiça segundo as ponderações de seu raciocínio, quando querem e como querem, pois a justiça humana apresenta-se cheia de lacunas e evada de atos arbitrários. A justiça divina é completamente distinta da humana, é imutável e intangível. Jamais falha, mesmo que não seja reconhecida pelos homens na época do seu desencadeamento. Jamais falha porque está inserida nos efeitos das auto-atuantes e perfeitas leis da criação. Ela se destina ao espírito humano propriamente e por isso atinge a respectiva pessoa em qualquer lugar ou época em que se encontre. Não está limitada pelo tempo e pelo espaço. Para os seres humanos terrenos, a justiça divina pode às vezes parecer demorada, porque eles a medem dentro do exíguo espaço de tempo de uma única vida terrena. Contudo, ela se cumpre inexoravelmente no fechamento do ciclo da reciprocidade. Abre aspas. O senhor é paciente e grande em poder, mas a ninguém deixa impune. Fecha aspas. Na 1, 1, 3. Sobre essa inquebrantável e infalível justiça divina, observa Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade, A Mensagem do Graal. Abre aspas. Os moinhos de Deus movem devagar, mas com segurança. Diz a voz do povo acertadamente quanto a esse tecer de incondicional reciprocidade em toda a criação, cujas leis imutáveis trazem em si justiça de Deus e a executam. Brota, flui e corre e derrama-se sobre todos os seres humanos, quer queimam ou não, quer se submetam ou se revoltem. Terão de receber como castigo justo e como perdão, ou como recompensa para a elevação. Fecha aspas. Conheça as obras publicadas pela Ordem do Grau na Terra. Acesse bit.ly, ly com y, barra livros, traço, OGT. bit.ly, ly com y, barra livros, traço, OGT. Acesse bit.ly, ly com y, barra livros, traça, hollow e vermelros. Acesse bit.ly, ly com y, barra livros, traço, OGT. Bit.ly, ly com y, barra livros, traço, RJ, ly com y, barra livros, traço, LGT, ly com y, barra livros, traço, etcétera. Obrigado.